Tô Paulo Branco, sou médico proctologista. Olha esse formato pra que você não tenha dúvida deste vídeo. Aqui tá o Tony, o Tony trouxe a dúvida nesse envelopinho. Eu vou ver, ler pra vocês e vou responder aqui, ó, nesse monitor. Tá bom? Então vamos ver a pergunta do meu amigo Tony. O Tony é um cara bacana, viu? Já participou de muitos vídeos comigo, pra galera LGBT aqui a mais. Né, Tony? Bacana, né? Pra você não ter dúvida. Tá bom? Então fissura anal é a dúvida do Tony, né, Tony? Posso ler? Fui diagnosticado com fissura anal aguda há 30 dias, com dor às evacuações. Continuo com pomada e dieta, ou faço, ou posso fazer a cirurgia. Olha só, a fissura dele é aguda. Fissura aguda. A fissura anal aguda, ela é definida em termos de tempo como até 3 meses. Então 30 dias, tá no início de uma fissura anal aguda. Tem as características da fissura anal aguda. Ela é rasinha, fundo vermelho, toda regular e é praticamente uma fenda. A fissura anal crônica, você olhando no consultório, o proctologista de frente pra ela, pelas características de fissura anal aguda. Então ele pergunta, olha só, ele pergunta se continua com o tratamento clínico. Então qual é a causa da fissura anal aguda? Fezes duras, olha aqui. Fezes duras. É a causa da fissura anal aguda. Fezes duras. Não é? Então, ele fala que tem uma alimentação com salada e tá tomando líquido. Então se ele tem uma alimentação com salada e tá tomando líquido, as fezes ficam macias. Fezes macias determinam a cicatrização da fissura anal. E a pomada que se usa na fissura anal, deve ser a pomada de farmácia normal. Eu prefiro pomada de manipulação, que relaxa este músculo aqui, o músculo esfíncter interno do ânus, que é músculo liso e, portanto, autônomo. Ele segue, ele obedece ao teu cérebro. Ele é diferente de um bíceps, tríceps, diferente. Quem comanda é o cérebro. No mecanismo de esvaziamento fecal. Então, quem determina é o cérebro. Se ele usar pomadas de manipulação, elas contêm substâncias e relaxam esse músculo. Então ele associou alimentação com fibra. 30 gramas de fibra por dia. Fibra, 30 gramas de fibra por dia. Associado a 2 litros de água. Aí depende da temperatura, faz exercício físico, uma série de fatores. Músculo, então, 2 litros de água. As fezes ficam macias. Quando a pomada relaxa o músculo e com 30 dias de doença, viu, Tony? 30 dias de doença, você pode manter o teu tratamento, e você também, na fissura na aguda com pomada, água, 2 litros e 30 gramas de fibra por dia. Pega o teu prato, 30% fibra. Tá bom? Pode manter. Aqui, sem cirurgia. Nessa fase, sem cirurgia. Tratamento clínico. O médico tem que ser honesto com o paciente. Tratamento clínico. Agora, tem pacientes que mesmo com a fissura pequena, uma fenda, permanece sintomática. Não responde. Porque a hipertonia do músculo é muito grande. Aí, mesmo em sendo agudo, sintoma muito importante, não responsivo a tratamento conservador, com pomada de manipulação, dieta e líquidos, aí faz a cirurgia. Tá bom? Mas aqui, sem cirurgia. Só tratamento clínico. Bacana? Então, entra no meu canal de vídeos. Informações muito importantes pra você. Principalmente, todas as orientações. Todas as orientações estão aqui. Que o Tony nos trouxe. Tá bom? Proctologista doutor Paulo Branca, meu canal de vídeos. Único no mundo com um acervo de 2.300 vídeos. Feito com todo carinho pra você. Não há outro conteúdo de Proctologia. A riqueza com esses dados. Foram 10, quantos anos? 7 a 10 anos, né, Diego? Pra chegar nesse acervo. Trabalho honesto, claro, com pesquisa. Quero ver fotos. Vai no meu site Atras. Também único, com mais de mil fotos. Ilustrando 290 artigos escritos. Tá bom? Pra você. Ah, tô no Instagram. Arroba Procto.lgbt. Vai no Rios. IGTV e Facebook. Arroba Proctologista. Bacana esse formato? Pra você, hein? Não ter dúvida. Tá bom? Nosso convidado pra dúvida foi o meu amigo Tony. Tá bom? Um abraço. Fica aí. Até o próximo vídeo. Tchau.